Vamos chamar aqui o Michel, mulher agredida. O que foi que aconteceu? Michel trabalha aí com o Bruno Inácio, Bruno Maravilha, né meu querido? Olá, Tony, boa tarde pra você, a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral dessa terça-feira. Tony, eu falo agora sobre uma situação registrada na cidade de Morretes ontem. Segunda-feira, portanto, foi ali na estrada do Barreira, na cidade de Morretes, onde as equipes da polícia militar foram acionadas para dar atendimento a uma situação onde uma mulher foi agredida pelo seu próprio companheiro dentro da casa. Então, os policiais militares foram até o local e conversaram com essa mulher, a vítima dessa situação, de 43 anos de idade. Ali, durante essa conversa, Tony, com as equipes policiais, a mulher acabou relatando o que teria acontecido durante a noite entre ela e o seu marido. De acordo com essa mulher, Tony, os dois estavam sozinhos em casa, estavam ingerindo bebida alcoólica, quando, em determinado momento, chegou uma mensagem no celular do seu marido. Ela teria pego esse celular e viu ali uma mensagem que pode ser ali, né, Tony, um pouco comprometedora para esse homem. Então, essa mulher, Tony, começou ali a pedir que ele explicasse, né, sobre essa mensagem que tinha acabado de chegar no celular dele. Foi quando, então, esse homem ficou bastante revoltado, tomou o celular da mão dessa mulher, quebrou o celular, deu vários socos no rosto dessa mulher e também apertou os braços, né, a mão também dessa mulher com muita força. Então, a polícia militar foi até o local, conversou, inclusive, com esse homem de 46 anos de idade e ele acabou negando ali qualquer situação como essa que a mulher relatou aos policiais. Porém, os militares acabaram ali vendo que ela apresentava várias lesões no rosto e também em seus braços. Sendo assim, a mulher foi encaminhada para o hospital de Morretes. Já o homem, de 46 anos de idade, foi encaminhado para a delegacia, onde teve que se explicar sobre essa situação que aconteceu na casa do casal, Tony. É, nesse caso, pelo jeito, a bebida alcoólica ajudou um pouco, né, a violência desse camarada aí. Agora, isso que você está falando acontece muitas vezes com relação à briga com o telefone, marido e mulher, namorado e namorada, noiva e noiva, né. Eu pergunto para você, meu querido, tua esposa, tua namorada, tua noiva tem a tua senha do celular, sim ou não? Fala aí, elemento X. Não? Não. E vice-versa, né. E aí, meus queridos, quando você vai, o que você está rindo? Por que você está rindo? Porque daí, meu amigo, vai que aparece, sabe o que pode acontecer? Às vezes você está de inocente na história e alguém te manda uma mensagem de gozação, de brincadeira e aí o barraco cai e desaba, né. E aí é complicado também. Por isso que é melhor não dar senha para ninguém. Deixa assim, deixa quieto, deixa baixo, mas fazer o quê? Só que a mulher apanhou. Sabe, só para concluir, Michel, eu estava ouvindo um policial falar também que o maior problema nesses casos é que na hora de seguir adiante com a ocorrência ou com um possível processo, a mulher desiste. Porque o homem é o provedor e aí ela desiste de dar sequência porque mesmo apanhando ela vai ficar sem o sustento da casa e ela, a mulher, pensa muito nos filhos também. Como é que ele vai preso ou vai acontecer alguma coisa com o meu marido e como é que a gente vai se virar aqui dentro? Isso acontece muito, viu, Michel? É, Tony, um outro ponto também, né, além desse que você acabou de falar, é a questão que a justiça aqui, né, a nossa justiça brasileira, ela é muito falha. Então a mulher acaba denunciando o seu marido ao ser agredida, ao sofrer qualquer tipo de violência. Em pouco tempo, esse homem já está na rua, já volta para casa, volta a ameaçar a mulher. Então isso é um grande fator, ali é um fator determinante que faz com que muitas mulheres sofram caladas, não denunciem. Isso é muito triste, Tony. As mulheres devem denunciar, as mulheres devem buscar ajuda, porque realmente a situação pode ficar ainda mais complicada. Mas por um outro lado, né, Tony, a gente entende. A mulher, por muitas vezes, sente ainda mais medo de denunciar. Porque, como eu disse, Tony, a nossa justiça é bastante falha. Exatamente. Muito obrigado, meu querido. Obrigado, Bruno.